Rapaz, são coisas que quando a gente fica, a gente vê as coisas não acontecendo, a gente fica, cara, será que a gente merece ser feito de palhaço por essas empresas? Só pode ser isso, enfim, a notícia não é muito boa, apesar de não ser algo oficial, obviamente a empresa não vai chegar e falar, olha, estou enganando vocês, mas enfim. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, vamos falar de algo chato aqui, que são desenvolvedores que ficam enganando seus consumidores, falsas promessas. Acho que a galera por si só já está acostumado de, nos eventos a gente vê uma coisa, e quando vem a versão final para o público, para o jogador, para o consumidor, são outras coisas completamente diferentes. Às vezes as mudanças chegam a ser muito bizarras, enfim, outras mudanças não são tantas, dá para passar o pano, mas tem umas que não dá. Esse tipo de coisa aqui que eu vou estar passando para vocês é algo que com o passar do tempo meio que foi acontecendo menos, menos, menos e menos. Só que nesse caso aqui específico, principalmente pela repercussão que teve, e principalmente de desenvolvedoras que procuram investidores e pessoas, investem o dinheiro, faz ali, ajuda na produção do jogo. E a empresa faz esse tipo de coisa, não só com os investidores, mas principalmente com nós, o público ali, que está ansioso, que quer ver notícias do jogo e tal. Eu acho que ninguém é palhaço, né? Olha isso aqui, cara. De acordo com um rumor que circula pela internet, Abandoned, que é desenvolvido lá pela Blue Box, se eu não estou enganado, não está em desenvolvimento. É dito que o jogo é um Scrum, que seria tipo golpe, para obter investidores através do suposto prólogo que, esse sim, esteve em desenvolvimento por 5 ou 6 meses. É um jogo que foi no hype aí do Silent Hill, que a gente achou que fosse Silent Hill, que na verdade não é coisa nenhuma. E está surgindo mais um rumor que eu vou passar para vocês aí, né, sobre esse Abandoned, né, é complicada a situação. Uma série de imagens do jogo vazaram que podem ser vistas via álbum no Inger, né, que é tipo um link que está aqui. Inclusive, uma delas, que parece que foi criada pela própria Blue Box, Game Studios, colocou um Silent Hill 5. Querendo surfar no hype do momento, que são imagens vazadas, né, pela Bloober Team, que realmente é um estúdio que realmente pode estar desenvolvendo o jogo aí, porque fez parceria com a Konami, com a Sony, e seus jogos podem estar chegando até mesmo na nova PS Plus. Né, em uma das imagens, continuando aqui, né, em uma das imagens, para mais uma vez aproveitarem os rumores que circulam da série. Isso fez com que o Leaker agisse, pois não aguenta mais a história que envolve esse jogo. Né. Ó, a Blue Box não comentou ainda sobre o assunto. Nem vai comentar, né, velho? Porque as coisas estão muito negativas. Uma empresa que simplesmente prometeu que a gente veria novidades sobre aquela apresentação pífia e ridícula que foi. Foi uma apresentação patética. Todo mundo esperando a apresentação. Ela não mostrou absolutamente nada. A gente, nessa altura do campeonato, já esperava que aquele teaser barra demo pudesse estar disponível para a gente fazer um teste, só andar nem que seja por dois minutos ali, para a gente ter uma noção de como ficariam os gráficos. A gente vendo nativamente rodando nas nossas telas, que independente se é uma minha mais simples, se é a sua de 8K, não importa. Mas é muito melhor você poder ver nativamente do que você ver imagens pelo YouTube. Né. E simplesmente a gente não tem absolutamente nenhuma informação. Não teve mais nada, absolutamente nada, sobre o jogo. E agora, né, passando aqui para uma notícia mais detalhada sobre esse suposto Silent Hill 5. Né. Que, cara, já assim... Claramente, eu não sei se isso aqui foi algo que a empresa fez. Se foi algo, uma brincadeira de um outro perfil. Mas, cara, simplesmente dá a entender que a empresa, ela quer surfar na onda aí dos vazamentos das imagens, né, do Silent Hill. E que esse sim tem algo mais sério, porque senão a Konami... A Konami simplesmente não teria aí mandado todo mundo apagar. Não, apaga isso, não sei mais o que. Se não, se não quisesse esconder. Se ela simplesmente não fosse algo de nada, ela viria público e só falaria, ó. Essas imagens são falsas. Não estamos desenvolvendo absolutamente nada. Né. E aqui numa outra matéria, uma matéria mais detalhada falando sobre esse suposto vazamento do Silent Hill 5. Meu Deus do céu. A dúvida do momento é saber exatamente se realmente temos um novo Silent Hill de desenvolvimento. Ah, sim. Eu acredito que sim, né. Mas de acordo com os rumores que estão circulando pela internet, a verdade é que temos vários jogos baseados na franquia Silent Hill e Produção. As informações sugerem que são três jogos, sendo um novo remake, que seria o dois. Eu passei esse vídeo aqui ontem. E um título menor em episódios. Esse aí eu fiquei bem... Aí vamos esperar, né. Como são só rumores, não foi nada oficializado. Mas eu já fico meio assim, né. Com episódios. Nada contra. Já joguei diversos telteios aqui. Mas é muito chato. Eu joguei porque, tipo assim, já estava tudo disponível. O negócio é que, tipo, lança... Você joga um episódio... Aí você fica naquela hora se esperando pelo episódio seguinte. Meu Deus. Ainda mais aquela pessoa que joga no lançamento. Né. E aí aqui diz... Então que tal termos um terceiro em desenvolvimento? Horas atrás um perfil no Twitter simplesmente compartilhou novas imagens do Abandoned. Que é o jogo aí que, na minha opinião, é uma enganação. É minha opinião, tá? Eu espero estar cuspindo para o alto. Espero estar errado sobre essa minha afirmação. Só que é minha opinião. Eu acho que esse jogo aqui é uma completa enganação. Total. Né. A empresa está rindo da nossa cara. O perfil em questão apagou o tweet minutos depois. E também removeu sua conta da rede social. Mas temos assim os usuários que conseguiram salvar as imagens. Que, por sinal, são extremamente suspeitas. É, as imagens vão estar lá na descrição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em uma das imagens podemos ver as pernas de um personagem andando. E logo abaixo temos o nome Silent Hill escrito com o número 5 em vermelho no final. Temos também mais duas imagens. Uma delas lembra muito a primeira com o homem parado. E na foto está escrito Abandoned Prólogo. Ah, mano. Sinceramente, cara. É que eles fazem algumas hipóteses, né? Que a primeira que seria a Blue Blocks desenvolvedora de Abandoned está aproveitando que Silent Hill está em alta e simplesmente está vazando conteúdo propositalmente para chamar a atenção dos jogadores. Eu não descarto nada. Porque essa empresa até agora, pra mim, sinto muito. Ela foi simplesmente muito safada e sem vergonha de até agora não mostrar absolutamente mais nada desse jogo. Enfim. A segunda é que, na verdade, tudo que está vazando sobre Abandoned é falso. É alguém que está brincando com os fãs e compartilhando informações falsas na internet. Coisas que vêm acontecendo bastante ultimamente. Também não podemos descartar essa possibilidade. De qualquer maneira, as imagens que vazaram agora são extremamente suspeitas. Então, leva essa matéria apenas com rumor. Sim, tranquilo. Os dois links vão estar na descrição, tá? Mas eu, sinceramente... Pra mim, esse Abandoned já deu, cara. Já deu que tinha pra falar disso aqui. Pra mim, enquanto a empresa simplesmente não chegar e falar assim, ó... Temos uma demo aí. Primeiro, você vai ter que pagar pelo prólogo. Já fiquei bolado com isso na época. E, simplesmente, ela não mostra nada. Não solta uma gameplay mesmo, pra gente poder ver como é que está o jogo. Porque nesse período todo de tempo, eles já deveriam ter como se fosse uma tech demo, pelo menos, pra gente testar. Pra ver. Se não estiver liberado pra gente testar, que seja pelo menos pra gente poder ver. E não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Simplesmente patético. Na empresa. Enfim, pra mim, é uma empresa que perdeu totalmente a minha confiança. Não tenho interesse nenhum mais em saber desse negócio aqui. Entendeu? Apesar de eu achar que eles estão enganando a gente, eu espero estar errado sobre isso. Espero que eles lancem o jogo e... Enfim. Enfim, pessoal. Enfim. Diga aí nos comentários o que vocês acham disso aí. Entendeu? Se vocês também, assim como eu, se sentem um trouxa. Porque eu acreditei bem no início. Não que talvez fosse um Silent Hill, que eu duvidava muito. Mas que um jogo aí, que pelo menos quando mostrou as imagens do que poderia ser a gameplay, eram realistas pra caramba. E eu falei, gente do céu, esse jogo precisa ser lançado urgente. Né? E eu ainda falei assim, pô. Beleza, só vai ter pro Playstation 5. Mas se manter esses gráficos aí, eu te digo que realmente com... E com tudo ali, sei lá, Ray Trace. Enfim, 60 FPS. Realmente seria muito difícil rodar no Playstation 4. Porque tava muito realista. Né? Então vamos esperar pra ver isso aí. Enfim. Né? Me diga aí o que você acha disso tudo. Se você também acha que tá sendo considerado aí um trouxa como eu. Um otário, sei lá. Enfim. Faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis.